... Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião pública na diretoria. Sou o senhor secretário que chama o próximo item. Só informando que foram acatados os pedidos de preferência dos itens 11, 19 e 26, de forma que passa a chamar o item 11, processo 48.526.95.2012.00. Recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face do AI 42.2013 da S.F.E., que trata de fiscalização para verificar o cumprimento durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011, do disposto no módulo 8 dos procedimentos de distribuição. O relator original, o diretor Edvaldo Santana, e agora o relator do voto vista, o diretor-geral Romeu D. Zé Tiofino. Em 10 de maio de 2013, a S.F.E. emitiu alto de inflação no 42 de 2013, aplicando a CEMIG Distribuição a penalidade de multa no valor de R$ 18.973.000,00, dada a constatação de existência de não conformidade em relação ao disposto no PRODISTE. Em 3 de junho de 2013, a CEMIG interpôs recursos administrativos, em que requereu o cancelamento da multa aplicada, ou a revisão da dosimetria com a consequente redução de seu valor, o que levou a S.F.E. em sede de juiz de reconsideração, a reduzir a multa aplicada para R$ 18.662.000,00. O assunto foi objeto de deliberação na 48ª reunião pública da diretoria, realizada em 17 de dezembro de 2013, oportunidade em que pedir vista dos autos, após os diretores Edivaldo, José Jurosa e André Pepitone, terem votado no sentido de dar provimento parcial ao recurso interposto, reduzindo a multa aplicada para R$ 8.107.274,00, é o relatório. A propriedoria já se manifestou, sigo aqui na fundamentação. O recurso interposto pela CEMIG questiona o valor da penalidade aplicada pela S.F.E. dada a identificação de 5 não conformidades, as quais passo a analisar. A não conformidade N2 decorreu da falta de dados de medição de corrente para 17 dos 58 alimentadores, que faziam parte da amostra fiscalizada. Neste caso, foi proposto pelo diretor-relator a desconsideração da penalidade de R$ 26.010,00, dado que a instalação de tal medição nos alimentadores não é exigida em regulamentos, com o que concordo. Então, essa não conformidade, o diretor Edivaldo propôs o cancelamento da multa e eu estou de acordo com o que ele propôs. A não conformidade N6 refere-se à realização de expurgos indevidos relativos à situação de emergência, sem a devida comprovação por documentos. Em seu juízo de reconsideração, a S.F.E. considerou que a concessionária apresentou justificativos para 124 dos 142 casos, considerados inicialmente como irregulares, uma vez que terem sido disponibilizados os respectivos decretos municipais de declaração de situação de emergência para essas 124 interrupções. Contudo, considerou-se que os expurgos relativos às 18 interrupções restantes não eram regulares devido à ausência de comprovação documental. Neste caso, propõe-se, no voto do diretor relator, o cancelamento da penalidade de R$ 1,10 mil, por considerar, um, que os decretos municipais não são essenciais para caracterizar a situação de emergência, conforme exigiu a S.F.E., e dois, que a empresa apresentou a relação de comprovação de diversas ocorrências por meio de boletins da Defesa Civil Estadual, boletins de ocorrência da Polícia Militar, entre outros. Apesar de concordar com a premissa de que a situação de emergência pode ser comprovada sem a necessária apresentação de decreto municipal, uma vez que o Prodiste dispõe apenas que essa deve ser caracterizada documentalmente pela distribuidora para as interrupções ocorridas no município de Engenheiro Novarro. Não identifiquei justificativas suficientes para os expurgos realizados. Nesse caso, para as interrupções aí mencionadas, as três, tanto o Boletim de Defesa Civil Estadual como decreto municipal apresentados para caracterizar a situação de emergência indicam como causa da estiagem, como causa a estiagem porque passava o município. Ademais, o fato gerador dessas interrupções foi caracterizado pela CEMIG como indeterminada, sem inspeção de rede. Assim, não há como relacionar as interrupções ocorridas com as justificativas apresentadas. Também para interrupções, as duas aí mencionadas, ocorridas no município de Gameleiras, o Boletim de Defesa Civil Estadual apresentado indicou como causa da situação de emergência decretada a estiagem ocorrida na região. Nesse caso, não foi encaminhado cópia do decreto municipal. Essas interrupções tiveram como fator gerador declarado pela CEMIG indeterminada, sem inspeção de rede, e as falhas em equipamentos e religador. Mas, uma vez, não identifico como relacionar as interrupções ocorridas com a situação de estiagem. Para as 11 interrupções ocorridas nos municípios de Oupilar e Piuna, Carmo do Rio Claro e Conceição do Mato Dentro, o Boletim da Defesa Civil Estadual e os decretos municipais indicam como causa da situação de emergência eventos como enchentes, vendavais e enxurradas. Apesar de não estarem descritas em detalhes, entendo que as interrupções relacionadas devem, de fato, ser consideradas passíveis de expulgo. Para as duas interrupções restantes, na profissão Malás, 14, foram apresentados apenas boletim de ocorrência. O primeiro afirma que, em uma operação de desmate com o trator realizado por terceiros, houve rompimento do cabo de média tensão da linha de distribuição da CEMIG. O segundo relata que a equipe da distribuidora, que estava realizando religamento em local de risco, às 22 horas, decidiu adiar o serviço após a viatura da Polícia Militar, que estava fazendo a segurança se referir a se retirar e por considerar que a população encontrava-se exaltada. Nesse caso, concordo com a posição da SFE de que a caracterização de situação adversa não é suficiente para configurar a situação de emergência, que justifica a interrupção do serviço prestado. Assim, não cabe o expulgo das interrupções citadas. Portanto, restaram sete interrupções que não deveriam ter sido expurgadas. Considerando o universo de 378 interrupções verificadas, a abrangência considerada pela SFE deve ser modificada de 4,76 para 1,85%, alterando o valor da penalidade para R$ 393.367,48, observando-se a dosimetria apresentada no quadro abaixo. Então, o quadro abaixo muda, então, sua abrangência, que altera, então, o valor da multa, como comentado. A não conformidade N7 diz respeito ao expulgo indevido de interrupções ocasionadas por erro do cálculo do dia crítico pela distribuidora. Conforme consta em sua manifestação, a CEMIGA esclareceu que tal equívoco ocorreu em função de a empresa ter utilizado para o cálculo do valor limite apenas os dias que houve o registro de ocorrências, desconsiderando os dias com registro zero. Como consequência desse erro, a CEMIG deixou de expulgar 2.011 interrupções que deveriam ter sido expurgadas. E 2. Expurgou indevidamente 828 interrupções e um total de 25.430 interrupções, o que demonstra que tal situação acabou se mostrando desvantajosa para a concessionária. Diante desse quadro, o diretor relatou desse processo, propôs a alteração da abrangência considerada na dosimetria de 100% para 30% e da gravidade de 5% para 3%, alterando o valor da penalidade de R$ 9.970.000 para R$ 2.761.000. Entretanto, considero que a abrangência a ser considerada nessa situação deve se referir aos expurgos realizados indevidamente em relação ao total de expurgos, o que representa o percentual de 3,26%, uma vez que considerar a abrangência de 100% não seria proporcional no presente caso. Dessa forma, o valor da penalidade passa a ser de R$ 296.778,00, considerando a dosimetria constante do quadro apresentado assim. Então, o que eu estou propondo aqui é que a abrangência não é 100%, como originalmente calculou a SFR, mas também não é 30%, como propôs o relator, e sim 3,26% pelas razões aqui que acabei de explicar. E aí é só mexendo em relação ao que propôs o relator nessa questão da abrangência. Aí recalculo o valor como está demonstrado aí no item, na tabela do item 19. A não conformidade em 11 refere-se ao fato de a concessionária não ter calculado corretamente os valores das compensações aos consumidores pelas transgressões dos limites dos indicadores de continuidade individuais em 90 casos de uma amostra de 291 compensações analisadas. Nesse caso, a proposta do diretor relator foi a de adequar a dosimetria aplicada, reduzindo a gravidade de 25% para 10% e a vantagem auferida de 10% para 5%, alterando o valor da multa de 6.569.000 para 4.290.000 com o que também concordo. Por fim, com relação à não conformidade N12, verificou-se que a duração das interrupções não era consistente com informações dos protocolos de reclamação de defeitos na rede elétrica. Foram identificados 24 casos de uma amostra de 44, com divergência de horário de início e término da interrupção com a primeira e última reclamação registrada pelo consumidor. Tal situação, desrespeito disposto no PRODIST, que estabelece que, para efeito de registro do instante do conhecimento da ocorrência emergencial, deve prevalecer a primeira informação, independentemente da origem da percepção. A CEMIG esclareceu que, para o tratamento das reclamações recebidas no COD, o despacho do serviço para as equipes de campo utiliza um algoritmo de triagem que tem como objetivo agrupar as reclamações recebidas no dispositivo de proteção a fim de buscar melhor identificar o ponto de falha e, assim, facilitar e agilizar o pronto restabelecimento da energia. Com a migração da base de dados regionais por causa da centralização dos centros de operação, a concessionária alega que o sistema passou por instabilidades, havendo necessidade, em algum momento, de ser realizado agrupamentos manual, o que pode ocasionar divergência entre o registro do início da interrupção e o horário da reclamação em função do grande número de reclamações na tela do centro de operações. Afirmou ainda que a situação foi regularizada. Entretanto, considerando que a infração está devidamente caracterizada e que a dosimetria proposta pela SFE adequada deve ser mantida a penalidade de multa no valor de R$ 1,085,00, conforme propôs o diretor relatou. Então, o quadro abaixo apresenta, de forma sintética, as alterações propostas para o valor da penalidade aplicada. Então, aí, na primeira coluna, o valor que originalmente foi aplicado e, posteriormente, o juiz de reconsideração modificada pela SFE. Na segunda coluna, os valores propostos pelo relator. E, na última coluna, o que agora proponho do voto vista. Ou seja, as duas que estou propondo alterar em relação ao que originalmente propôs o relator, como explicado, é a alteração da N6, que o relator propôs zerar, eu estou propondo manter o valor de R$ 393,00, e a N7, que eu estou propondo uma redução de R$ 2,751,00 para R$ 293,00, dado como consequência lá do cálculo da abrangência, como foi explicado. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela SEMI, distribuição S.A., quanto ao alto de inflação 42,003,00, SFE, ANEL, no sentido de reduzir a multa aplicada de R$ 18,973,735,00. Isso, na verdade, foi a multa original que já foi parcialmente reconsiderada no juízo de reconsideração para R$ 6,066,00, R$ 327,08,00. É o voto vista em discussão. Bem, esse processo, como eu expliquei ao longo do voto, do relatório, já havia sido apreciado na reunião e naquela oportunidade o relator, doutor Edivaldo, propôs o voto que aqui resumi e o doutor Jurosa e o doutor André acompanharam o relator com a visão que pedi em vista. Então, agora, submeto a votação, acho que oportunizando primeiro o doutor Jurosa e o doutor André a ver se mantém ou reconsidero o voto já proferido e, na sequência, o doutor Reino. Dado essas novas enfoques que foram apresentados pelo relator, eu altero o meu voto acompanhando o voto vista. Também, diante do aprofundamento das análises, eu acompanho o voto vista. Eu também acompanho o voto vista. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito do aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela CEMI e distribuição quanto ao alto de inflação 42-2003-SFE no sentido de reduzir a multa aplicada para R$ 6.066.327,08. Próximo item.